Tem duas folhinhas aqui, ó, que ela tá ficando um pouco rosa, tá vendo? Dá pra ver? Olha só, e ela também tem esse detalhe, ó, que nas costas da folha ela é roxa, tá vendo? Ela é muito linda, muito linda mesmo. Aqui eu tenho outra, essa que eu ainda não mostrei, também mostrei a do lado de lá que eu tenho lá. Deixa eu mostrar, essa aqui é bem maior. Essa aqui também eu acho que seja da Dracena, né, família da Dracena. Ela tá bem grandona, ela não tá tão verde. Essa aqui ela tá botando uma florzinha aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, aqui. Dá pra focar, tá vendo? E ela tá enorme, olha só, o tamanho dela. Eu plantei ela nesses coxos de borracha, né, que jogaram fora, olha só aqui. Jogaram fora, né, aí eu plantei ela ali no coxos de borracha, tá vendo, ó, feita de pneu. Agora vamos aqui, pro outro lado, que eu quero mostrar outra pra vocês, tá bom? Eu queria mostrar pra vocês essa minha peperômia. Olha só como ela tá linda. Também é uma variegata, eu tenho uma ali também que não é variegata, tá vendo? Que linda. Muito bonita, né? Olha só como ela tá linda. E tá aqui num vasinho de cimento, foi o mesmo que fiz, ó. Tá um pouquinho sujo da chuva, tá tudo do meu lado de terra, tá vendo? Mas esses vasos são eu mesmo que faço. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês só os vasos de cimento que eu faço, tá vendo? É, vasos de cimento com toalha, tá bom? Olha só, eu gosto muito. Minha mãe é apaixonada por essa planta aqui, ó. Olha só que linda. Agora vamos pra cá. Eu quero mostrar outras aqui pra vocês. Aqui também tem aquela que eu já mostrei, ó. Tem bastante aqui, tá vendo? Muito bonita. Sim, aqui tem outra, ó. Outra. Eu não sei o nome dessa aqui. Olha só. Ela parece com a peperônia, mas eu acho que não seja da família, não. Olha, é a florzinha dessa aqui de Ramushu. Olha só. Que linda. Eu já ia até esquecendo de mostrar ela pra vocês. Olha só que linda. Muito bonita, né? E essa daqui tá plantada aqui no chão, ó. Ela não tá em vaso, não, tá vendo? Tá aqui no chão. E tá muito bonita. Linda. Agora vamos por aqui. Mostrar outras aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Eu também, agora eu não vou lembrar o nome desse. Que tem bastante planta e a maioria das plantas eu esqueço os nomes. Olha só. Aqui o sol tá batendo, né? Tá um pouco difícil de ver. Olha só aqui, ó. Deixa eu puxar um pouco pra cá. Pra vocês verem aqui melhor. Olha só. Tá vendo? Dá pra ver um pouco. É lindo essa planta. E tem aqui alguns. Aqui é porque tá um pouco assombrado essa daqui, ó. É diferente daquela outra lá. Essa aqui é a cistácea rendada. Tá vendo, ó? Olha só a diferença dela. Tá um pouco sujinha. Algumas folhas aqui, ó. Um mudinho dela é melhor pra ver. Tá vendo? Ela é muito bonita. Eu tenho até que fazer umas mudas dela. Que tá precisando. Deixa eu ver. Eu acho que pra aqui ainda tem... Olha só meu tapete de rainha como tá lindo. Olha as florzinhas dele. Tá muito lindo. Olha. Esse daqui. Que também não sei se ele faz parte, né? Da família das variegadas. Esse daqui é um pouco diferente. Tá vendo, ó? Eu conheço como comigo. Ninguém pode, né? Mas... Posso ser que tenha outros nomes, né? Se alguém conhece, deixa aí nos comentários. Tá bom? E tem esse aqui, ó. Que o nome científico agora eu esqueci. Aqui a gente de popularmente conhece como... Cabeça de cavalo. A folhinha tá um pouco feinha. Tá vendo? Deixa eu mostrar esse outro lado aqui pra vocês. Pra ficar melhor. Olha só. Tá vendo? Essa folha aqui tá bem bonita. Ele tá um pouco grande. Aqui tá um pouco apertado. Tá... Difícil de mostrar. Tá um pouco... Ruim de mostrar aqui a imagem dele. Deixa eu mostrar aqui um pouco longe. Pra ver se dá pra ver direitinho. Tá vendo? Esse aqui eu já mostrei. Eu falei que tem a mais dele, né? Tem um bastante modinha desse. Esse daqui também... Tá feinho. Tô precisando... Mudar ele. Ajeitar. Tá vendo? Tá vendo? Eu também agora não sei o nome dessa planta. Gosto muito dela também. Ela tá um pouco feinha. E aqui... Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Meu gatinho catatau. E tem aqui, ó. Comigo ninguém pode. Tá vendo? Muito bonito. Olha só. Que lindo. Tá vendo? E agora eu vou aqui mostrando outra aqui pra vocês. Sim, gente. Eu nem mostrei essa aqui. As minhas... Ai, esqueci o nome. Bromelhas. Aqui eu tenho mais, ó. Tenho outras aqui. Aquela ali tá... Essas daqui tão um pouco... Tá lá sombra... Tá um pouco diferente. Tá vendo, ó. Aqui eu tenho... Cadê? Acho que... Só do outro lado. Tem essas daqui. Tá vendo, ó. Ela tá um pouco diferente. Ó. Tem sombrada. Aqui tem outra. E tem esse prédio comigo. Nem pode que eu também esqueci de mostrar. Ó. Tudo molhadinho da chuva. Tá vendo, ó. Eu falei pra vocês aqui... Em todo canto aqui eu tenho, ó. Aquela mudinha lá que eu mostrei. Ela é muito linda. Olha só. E tem esse aqui que ela é todo verde. Tá vendo? Não tem nada a ver com o título, né, do vídeo, mas... Deixa eu te mostrar. Agora vamos pra quê? Pra gente encerrar o vídeo. Ó. Esse daqui, ó. Também é outro comigo e no meu pole. Tá vendo? E finalizando também... Que também não é nada... A ver ao título do vídeo, ó. Rosinha do deserto da minha mãe. Florio. Olha só que linda. Tá vendo? E aqui em outros vasos também que eu faço. Olha só. Esse momento. Olha ali o outro. Tá vendo? Eu vou pro outro lado, tá bom? E vou finalizar o vídeo pra vocês. Tá bom? Até já. Voltei. E por último, né, pra encerrar aqui o vídeo. Queria mostrar aqui pra vocês essa minha suculenta. Olha só. Eu acho também que ela faz parte, né, da família variegata. Olha só. Ela é verde, com as bordas rosinhas. Tá vendo? Olha só. Que linda. Eu acho ela muito bonita. Então, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Compartilhe também nas suas redes sociais, tá bom? E toca no sininho, pra quando eu postar um vídeo novo, vocês receberem, tá bom? Então, desde já, eu já agradeço. A paciência de vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.